Em setembro tem porrada, segura a onda Vitor. É rapaz, tô prestes a fechar a próxima luta. Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show. E a Celina Popofreitas afirma que irá enfrentar Vitor Belfort em setembro no FMS 5. E mais, Nego do Borel afirma que já está com o seu contrato da sua próxima luta. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Um beijo pra vocês e amanhã a gente está de volta pro Brasil. Começa a treinar que a gente vai pegar Vitor Belfort e amassar todo. Em setembro tem porrada, segura a onda Vitor. Fala rapaziadinha, muito bom dia pra todos vocês. Seguinte, tem novidade pra vocês. É rapaz, tô prestes a fechar a próxima luta. Agora, assinar meu contrato. E eu tô aqui com o meu advogado, doutor Estevam, meu parceiro. Vamos Nego, vamos meu irmão. Vamos pra frente, vamos tomar conta de tudo Nego. É o seguinte, ele tá aqui analisando o contrato, vai analisar tudinho direitinho. E quando a gente assinar, a gente vai apostar pra vocês. Vou falar pra vocês, a próxima luta vai ser histórica. Papo reto. Não tem derrota de novo não, parceiro. Vamos rumo à vitória, papai. Só vitória, só vitória, minha russa. Vamos embora, pra cima. Bom dia. Partiu o treininho. E aí galera, será que vamos ver Vitor Belfort contra Celino Popó Freitas em setembro no Fight Music Show 5? E Nego do Borel, quem será o seu próximo adversário? Deixa nos comentários o que achou, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade.